no bote a boca no trombone entrevista. Vamos conversar agora com o prefeito de Itajaí reeleito, reeleito nas eleições do último dia quinze na cidade de Itajaí. Uma disputa que foi bastante acirrada, mas o prefeito está aí confirmado pelo voto popular para mais quatro anos a partir de janeiro qual foi a a sensação. O Caleb já me informou aqui que o senhor estava bastante apreensivo inclusive, né? E e não falaria antes de terminar com o resultado oficial do Tribunal Regional Eleitoral ou Superior lá que veio lá de Brasília, prefeito. Bom dia. Bom dia, bom dia, Nilson, bom dia Caleb, bom dia aos ouvintes da Rádio Menina, bote-se a boca no trombone. É realmente a toda a eleição, é uma disputa e aqui foi uma luta muito venida e com certeza quando os resultados são relativamente com pouca diferença, se fica apreensivo e eu jamais haveria de anunciar ou comemorar sem ter um resultado final. Então aguardei mesmo, aguardei sim, aguardei o resultado oficial do TRE, tinha a apuração paralela que já me dava a vitória, já numa diferença superior a três mil votos, mas mesmo assim por prudência eu aguardei o resultado oficial do TRE. Isso é de praxe, é normal, a não ser que tivesse uma diferença muito grande, de tal forma, uma folga que seria matematicamente impossível de ser superada, então se poderia até ter alguma comemoração antecipada. Mas foi uma luta muito intensa, Itajaí tem essa marca, essa característica de todas as eleições são muito disputadas aqui e essa também não foi diferente, embora eu tenha uma folha de serviços prestados nesses quatro anos muito grande, muitas obras, muitas obras de infraestrutura, obras de grande porte no sistema viário, estamos preparando a cidade não só para o presente, mas para o futuro, estamos trabalhando com planejamento estratégico para o município de Itajaí olhando para dois mil e quarenta, até dois mil e quarenta Itajaí vai dobrar a sua população de duzentos e vinte mil habitantes, chegaremos em mais de quatrocentos mil habitantes, se dobrar a população também vai dobrar veículos, mais que dobrar veículos, hoje a proporção é mais de um veículo por habitante, então imagina uma população com o dobro, uma cidade com o dobro da população e o dobro de veículos, o sistema aviário é um dos elementos principais do planejamento, do planejamento urbano logicamente, né? Então são muitas obras que nós temos aqui em andamento de novas avenidas, de binários, de obras de pontes, de obras também no campo ali da macrobrenagem, né? De outros equipamentos públicos, é um portfólio de muitas e muitas obras, tá? Então em função disso tudo, né? De um trabalho intenso em todas as políticas públicas, o posto que foi recuperado, o posto quando eu assumi movimentava cinco mil contêineres por mês, hoje movimenta mais de cinquenta mil, batemos em outubro, régua de cinquenta e dois mil contêineres por mês, que é uma cifra excelente, né? O porto tá indo muito bem e conquistamos a construção das quatro fragatas com a marinha do Brasil, que vai ativar intensamente um nicho disputado mundialmente, que é da construção naval militar, também nós já construímos barcos de pés, que já construímos navios, barcos de lazer e agora vamos entrar num nicho diferenciado mundial, que é a construção naval militar. Então, com tudo isso, se pensava que poderia ter uma folga maior, mas a política, ela é muito subjetiva, tem muitas avaliações que são temperamentais também e tem que entender isso e o comportamento do eleitorado é muito suscetível a mudanças, isso é normal. O importante é que obtemos a vitória, a vitória é o resultado final de uma eleição, é a vitória e a vitória conquistamos e vamos dar agora continuidade ao trabalho, esse é o mais importante da resposta, eu poderia dizer nesse momento, que a população fica tranquila, fica segura, que vai ter normalidade dos trabalhos, vai ter continuidade dos trabalhos. Prefeito, muito bom dia, agora Caleb Moreno, quando o senhor fala em implementação, em mobilidade, o senhor também fala sobre crescimento populacional, também o crescimento da frota da cidade de Itajaí de veículos, lembro-me da situação da via portuária, um assunto que há mais de 20 anos é tratado na cidade e que tinha um prazo, inclusive, para janeiro, nós conversamos com, na época, com a Uri Pavone, que estava com o senhor na prefeitura, para janeiro, o início da continuidade da via portuária, que vai desobstruir a Caninane e também o acesso ao porto, retirando da Reinald Timitausen os caminhões, deixando numa via exclusiva. Qual será o prazo? O que tem se tratado em relação a isso na cidade de Itajaí, no seu governo, já para o próximo mandato? O Caleb, a via expressa portuária, ela liga a BR-101 ao porto, como ela liga a BR-101, que é um patrimônio da União, ao porto, que é um patrimônio da União, ela foi federalizada em 2012, portanto, a responsabilidade da construção desses dez quilômetros, que tem a metade já pronto, é da União, é do governo federal. O governo federal tem contemporizado, acha que primeiro tem que terminar com a 170, embora nós não concordamos com isso, nós reiteradamente estamos em contato com o Fórum Parlamentar Catarinense, para que ela seja retomada. O governo federal agora quer incluí-la debaixo das responsabilidades da nova concessão do porto. O porto, nós estamos a quatro mãos com Brasília, redigindo todo um processo que vai resultar numa nova concorrência internacional, para que seja, digamos, dado em concessão a exploração, a parte operacional do porto, já que em 2022 vence o atual contrato que temos tomar o arrendamento com a IPM. Então, o governo vai incluir dentro dessa responsabilidade, né, que é porque a segunda parte é a parte mais onerosa, a segunda parte vai estar orçada entre 150 e 200 milhões de reais, porque a segunda parte entra numa numa região densamente habitada da cidade, desde a Nova Brasília, de Cordeiros, agora para Nova Brasília, Nova Brasília, Babarra do Rio, e vem pela Rua Blumenau, desapropriando 30 metros de um lado todo da Rua Blumenau, que é uma rua antiga, altamente residencial e comercial. Então, ali que está o custo elevadíssimo, não é da via em si, são altíssimas desapropriações em termos de custo. Então, por isso, tá, a responsabilidade é de ser incluída agora na nova concessão do porto. Mas, da nossa parte, num acordo com o governo federal, eu estou fazendo mais um quilômetro da via portuária, da parte onde ela, ela estava terminada, que corresponde ali no bairro de Cordeiros, ainda na, na flexão, na, na, na conjugação com a rua Pedro Camilo Vicente. Esse um quilômetro vai me permitir agora que todos os caminhões que vão ao porto, assim que ela ficar concluída, em breve, ela está bem adiantada já, é, ela vai sair ali na Reinaldo Timitaz, onde a gente tem uma rótula chamada a rótula do da Alsofio. Então, os caminhões, todos os caminhões do porto, caminhões contêineres, virão pela via portuária da BR-Centium até nessa altura ali, concluída já, esse trecho, dali vão para o porto e na volta também, por ali, né, eles retomam a via portuária. O que que significa isso? Nós vamos retirar os caminhões da via portuária, os caminhões, os caminhões de porto, os caminhões de contêiner, da Reinaldo Timitaz, que é uma rua hoje muito movimentada, perigosa. Então, é isso que nós vamos fazer agora, Caleb, mas a conclusão final, a segunda etapa, inclusive, depende dessa posição do governo federal pelo custo de duzentos, em torno de cento e cinquenta, duzentos milhões de reais para concluí-la. Alto custo, né? Prefeito, quando se fala nessa mobilidade toda, quem teve participação direta no seu governo foi Auri Pavone, que esteve aqui em Balneário Camboriú agora, como candidato a prefeito. Nesta nova etapa, que começa em janeiro, no seu novo mandado como prefeito. Sor, imagina que ele, que é um técnico e entende muito dessa mobilidade, pode fazer parte de novo do governo, ser reintegrado? O Auri Pavone já está convidado para retornar à nossa equipe, ele é um urbanista, um técnico urbanista, pensa a cidade e a nossa cidade tem hoje várias obras em andamento que já são fruto da orientação e do pensamento dele em conjunto com a nossa equipe de técnicos aqui. Auri é um técnico excelente e eu quero ele de volta na nossa equipe para continuar as grandes obras de planejamento urbano, do sistema aviário, rasgando novas avenidas, construindo pontes e fazendo novos corredores por todas as regiões da nossa cidade. O senhor pretende tomar alguma providência com relação ao combate a coronavírus devido aos números que estão aumentando na nossa região? Sim, não podemos inventar, porque uma parte é responsabilidade das autoridades e outra parte é responsabilidade da população. A população também, as pessoas de todas as idades, principalmente a juventude e os jovens, acima de tudo os jovens, mas as pessoas de todas as idades naturalmente precisam colocar a mão na consciência, porque primeiro, todas aquelas medidas não farmacológicas, elas continuam valendo, que é o distanciamento social, que é o isolamento, quando pode, quando se pode, deve fazer, é a questão toda que envolve o uso de máscaras, com a higiene de mãos, testes nós temos à disposição, à vontade, temos todas as medidas de algumas restrições quando necessárias, mas cada vez mais limitadas essas restrições, porque as pessoas têm que ter esses cuidados, máscara e higiene, máscara e higiene, isso não pode falhar, de importe de alguma, é simples, só depende da vontade direta das pessoas de cumprir, usar máscaras e fazer higiene de mãos seguidamente. Depois nós temos os leitos de UTI, hoje nós estamos com 70 leitos no hospital Marieta, que é uma reserva razoável, que tem nos ajudado mesmo na crise maior que já tivemos durante o ano. E nós temos outros quatro protocolos à disposição da população, já é uma das poucas cidades que se diferencia no Brasil, porque nós colocamos tanto para prevenção, quanto para o tratamento, temos quatro protocolos à disposição da população, um protocolo que envolve a homeopatia com cânfora, temos um protocolo que envolve o uso da ivermectina, temos um protocolo que envolve a hidroxicloroquina cloroquina e temos o protocolo do ozônio. Então, nós temos quatro protocolos que servem para prevenção e tratamento. Prefeito Volnei Morastoni, ótimo mandato para o senhor, obrigado por atender a nossa equipe do Bote a Boca no Trombone, sua mensagem final então aos ouvintes itajaienses na grande audiência do Bote a Boca no Trombone. A minha mensagem final é o complemento da sua pergunta, é dizer assim, nós somos uma região turística que recebemos muita gente de fora também, então nós temos o bônus e o ônus, nós temos o bônus de gerar emprego, receita, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado porque promove muitas aglomerações em espaços públicos e principalmente em espaços fechados e é um perigo para a discriminação do vírus, do coronavírus. Então, muito cuidado, quando eu fiz esse apelo à juventude principalmente, é no sentido de que tem que ter os cuidados e não promover essas aglomerações, senão nós vamos continuar ainda com uma outra onda, né, e com consequências também cada vez mais difíceis de serem superadas. Para isso é continuar o trabalho e pedir que Deus dê muita sabedoria e a benção, professão, para que tudo possa transcorrer normalmente, como se tudo se preveja. Bote a boca no trombone.